Tô de volta. Grande, pequena, simples, luxuosa. Como é que é a sua casa, hein? Se você tem um imóvel, parabéns. Sua história teve um final mais feliz do que a de milhões de brasileiros. São as pessoas que ainda esperam poder comprar ou construir a casa própria, que pagam aluguel todo mês ou que vivem em condições precárias por causa da falta de recursos. A partir de hoje, a MESTV vai trazer exemplos que emocionam a gente. Na primeira reportagem da série Meu Endereço, vamos conhecer o orgulho daqueles que trabalharam uma vida inteira para construir a própria casa ou que ainda cedo conquistaram a segurança e o conforto de um lar. São exemplos de sonhos realizados para a gente começar essa série que você vai ver junto com a gente aqui na MESTV. Vamos entrar, apresentar a sala com os senos. Essa sala tem em torno de 40 metros quadrados, né? Ela foi montada há pouco tempo. É uma salinha confortável. A gente tá montando ela, né? Tem uma TV aqui no fundo para a gente assistir nas horas de folga, à noite, né? Estamos indo aqui para a cozinha, né? Conseguimos azulejar, fazer todos os planejados, né? Aqui é onde o Leandro descansa, é a cama do Leandro, né? Essa é a do Daniel. O quarto é bem grande, né? Dá para eles brincarem, descansarem, né? Temos a cama, aqui temos um banheiro, né? Já fizemos planejado recentemente também, a cômoda, né? Guarda-roupa que não tinha, né? Seu Damião não esconde o orgulho. Afinal, foi ele quem assentou a maior parte dos tijolos desta casa. Doze anos de trabalho e muito sacrifício nos finais de semana e feriados, até tudo ficar do jeito que ele queria. Era cansativo, né? Cansativo e ao mesmo tempo prazeroso, porque você estava fazendo para você, né? Então você esquecia o cansaço, esquecia que doía alguma coisa, e você só queria pôr aquele projeto teu mais rápido e prática, né? Concluir a tua obra. O terreno no bairro Coronel Antonino é o endereço da família Machado há quase 20 anos. Seu Damião, a mulher e os filhos viram muitas transformações no bairro e também na própria vida. No começo, era tudo muito simples, apertado. A casa tinha 60 metros quadrados. Nós fizemos a parte de baixo, uma sala da cozinha, mudamos pra cá. Só na laje, quando chovia, molhava aqui dentro, né? Porque não tinha cobertura, né? Então molhava tudo e aí planejamos que fazia cobertura. O Daniel e o Leonardo não tinham um quarto espaçoso assim. Não tinha essas coisas assim, a cama, o guarda-roupa, não tinha pintura, era só parede normal. Tá mais espaçoso. Mais legal. Ficou melhor. Hoje, a casa tem o tamanho certo pra família. 120 metros quadrados. Mas o sentimento é muito maior. É uma satisfação que não tem preço, né? Aí você vai olhar lá atrás, muitas vezes vai olhar a foto e aí tiver um pensamento. Puxa, já passamos por tanta dificuldade, estamos nessa situação aqui. Então é uma benção de Deus que a gente agradece o resto da vida, né? Para a dona Lindy Nalva, não tem lugar melhor na casa. Ela sempre quis ter uma cozinha assim. Ficou até mais do que eu imaginava, na verdade. Mas foi através de muito sacrifício e esforço e trabalho que a gente conseguiu ter a cozinha que a gente tem hoje. O seu Damião sempre planejou a casa com dois quartos aqui em cima. O dos meninos e a suíte do casal bem aqui ao lado. Só que eles estão planejando um terceiro quarto. É que a família aumentou há um ano e meio e de forma bastante inesperada. Deise, a menina que mudou os planos e deu um novo sentido para a família. Foi surpresa de verdade, porque a gente nem esperava a mãe dela na semana de ganhar. A gente estava esperando ela como sobrinha e Deus mandou ela como filha da gente, né? O médico falou que ela estava bem, pediu para ir para casa. Quando foi no meio da noite, no meio da madrugada, a mãe dela não resistiu lá. Teve umas paradas e acabou falecendo, né? Ela é tudo para mim. Eu já não me imagino mais sem ela. Se um dia meu irmão arrepender e querer pegar, eu já não me imagino mais sem ela. Foi uma benção na vida da gente. É o xodozinho da casa agora. E a reforma que vem por aí não inclui apenas um terceiro quarto, não. Seu Damião ainda quer terminar a área de serviço e o jardim. Para quem chegou até aqui com tanta determinação, os próximos passos não assustam nem o povo. Deixar a casinha do ponto que a gente quer, possa ter um conforto, não tem nada que se justifique, né? Você esquece de cansaço, você esquece de tudo. Para outras pessoas, o sonho da casa própria vem bem mais cedo. Walter, de 23 anos, e Jéssica, de 20, conquistaram o primeiro imóvel há um ano. Como tanta gente nesse país, o casal também viveu a aflição da espera. Depois do casamento, Jéssica e o marido moraram com a sogra e depois o casal pagou aluguel por cinco meses. Até que surgiu a oportunidade. E foi preciso sacrifício para o sonho virar realidade. Para conseguir pagar a entrada, os dois juntaram os trocados, venderam a moto e até pediram dinheiro emprestado. Meu pai me ajudou, eu liguei para ele, falei, pai, você tem como me ajudar. Eu tinha o meu FGTS, consegui dar a entrada junto com o FGTS. E a corretora conseguiu parcelar o restante para nós, a entrada. Como a prioridade era o pagamento do empréstimo, ainda não sobrou dinheiro para arrumar a casa. A cozinha ainda está improvisada, falta até mesa para as refeições. Mas nada ameaça a alegria do casal. O Walter e a Jéssica nem ligam para o desconforto. É que nos últimos meses o foco passou a ser outro. Deixar tudo pronto para a chegada da Maria Cecília. Graças a Deus conseguimos tudo para ela, né? O quarto dela já está quase pronto, tudo no jeito já. Só temos a expectativa dela agora, né? Chegar e alegar nossas vidas. O jovem casal segue em frente com a certeza de que são privilegiados. Conseguiram cedo o que ainda é sonho para muita gente. A minha mãe, por exemplo, ela não tem casa própria, né? Então, assim, a gente nunca pensou em ter essas coisas. A nossa família não tem tantas condições, né? Nossos familiares, né? E a gente, nós jovens, não com um emprego tão bom, né? Mas a gente batalhou atrás, fomos atrás, conseguimos com ajudas também. E, graças a Deus, conseguimos. E Deus é. São muitos os brasileiros que precisam vender um veículo ou pegar dinheiro emprestado para comprar uma casa. Outros levam anos dando duro finais de semana e feriados, como o seu Damião, que a gente já viu nessa reportagem. A maioria encara financiamentos e juros, o que deixa mais caro o valor final do imóvel. Mas você vai conhecer uma história bastante inusitada, rara mesmo. Um casal que não precisou comprovar renda ou apresentar uma série de documentos. Nada disso. Eles conseguiram realizar esse sonho por conta da honestidade. Mais um dia chega ao fim para o Givanildo. Hora de voltar para casa. Uma hora depois, é a vez da Samara. Oi, irmão. Oi, irmão. Os dois estão juntos há mais de quatro anos, mas não faz nem dois meses que eles vivem aqui. Bem diferente do apartamento que alugaram por mais de três anos. Nós saímos do apartamento com dois quartos, sala, cozinha e banheiro de 48 metros quadrados. Que a gente se falava onde a gente estava. É difícil você pagar um aluguel sabendo que aquilo não é seu. É um dinheiro que vai, mas não volta. Você só vai pagando, pagando, pagando. E aí dá mais vontade ainda de ter a casa. Hoje a gente está em uma casa de 120 metros quadrados. Três quartos. Três quartos. Banheiro social. Banheiro social. Uma bela varanda. É que a dona do apartamento é a mesma dessa casa. Foi ela quem ofereceu o imóvel, mas o preço estava pesado. Foi aí que surgiu uma proposta quase inacreditável. Ela nos fez a proposta de chegar no valor que a gente tinha de limite na caixa. A gente deu um valor para ela de entrada e ela falou que ia nos cobrar como se fosse um aluguel. Ela falou assim, quanto que vocês podem me pagar por mês? E aí a gente escolheu, viu como seria melhor no nosso orçamento e conseguimos. Ela aceitou o valor e ela falou assim, então a partir de hoje vocês são donos da casa. Antes da gente assinar qualquer coisa, foi algo incrível. E ela falou assim, a gente vai fazer um contrato que fique bom para mim, que fique bom para você. A gente senta, pega o contrato, procura um advogado, registra em cartório. Vamos resolver tudo a parte de água, a parte de luz, a parte de IPTU. A gente resolve tudo e foi o que aconteceu. A gente resolveu toda essa parte. Fizemos o contrato e entramos dentro da casa. Na confiança, registramos em cartório. Na confiança que ela teve na gente e na confiança que nós também temos nela. Porque se nós não confiássemos nela, jamais a gente iria fazer um negócio desse. Debaixo de um teto que é deles, o casal sonha mais. Arrumar uma coisa aqui, outra ali e aumentar a família. Nós estamos nos formando ano que vem, nós dois. E o nosso maior projeto é um bebê, encomentar um bebê. Que aí terminando a faculdade, já estamos na nossa casa, já fica mais fácil, né? Que é a maior preocupação de todos, né? Quando pensam em ter um filho, é ter a sua casa. E graças a Deus a gente conseguiu essa casa. Então a gente pode antecipar um pouquinho isso. E graças a Deus. Quantas histórias dos telespectadores do Minhas TV, né? E quem está em casa, participe comigo. Elida Guedes diz que há 15 anos trabalha muito em três empregos e hoje o maior orgulho é ver os filhos formados e a casa própria construída. A Lenise tem só 22 anos e diz que com muito esforço e benção de Deus conseguiu a casa própria há quatro meses. É mãe solteira e a alegria é ver um teto para bebê dela que hoje tem cinco meses. Muito obrigada por vocês participarem comigo. E vamos interagindo pelo WhatsApp na nossa série Meu Endereço, tá bom? É que amanhã, nossa segunda reportagem vai mostrar os contrastes de um país desigual, onde milhões estão longe do mínimo necessário para viver com segurança. Tá imperdível, hein? Eu preciso de você, que você não pode perder. Tem que assistir a reportagem de amanhã.